A polícia militar foi acionada para ir na rua Tereza Befa Petri, no conjunto Miguel Petri. Cabo Augusto, os vizinhos ali estariam fazendo uma manifestação contra uma agressão? Isso Jefferson, em data anterior teria ocorrido uma briga entre dois vizinhos, na verdade um senhor teria agredido o vizinho dele por razões a princípios desconhecidas, ninguém soube relatar de fato o que causou ali essa agressão, inclusive o senhor estava ali indignado querendo saber o motivo que ele teria sido agredido. Ele foi hospitalizado e na data de hoje os moradores se revoltaram com a atitude desta pessoa que agrediu um cidadão, aparentemente sem nenhum motivo, estavam ali manifestando, o pessoal estava inconformado, queriam uma atitude, mas em razão do fato ter ocorrido em data anterior, nós da polícia militar não tínhamos como realizar a prisão deste elemento, apesar que o mesmo também não estava ali no local da situação, apenas a residência dele. Mas diante que o boletim já foi registrado pela lesão corporal que foi praticada contra esta vítima, este rapaz aí agora vai ter que responder por isso, através da polícia civil que vai investigar, bem como o poder judiciário que vai poder intervir. Até vocês foram acionados na noite anterior, mas quando chegou lá também, ele também não estava lá, o agressor também tinha fugido, né? Isso, a equipe que foi até o local para registrar a lesão corporal, quando da sua chegada, o agressor já não estava mais no local, o que impossibilitava qualquer flagrante ali ser realizado. Diante disto, apenas coletou os dados, a vítima também foi encaminhada para o Hospital Cristo Reis, tendo em vista que em razão da agressão ela teria até perdido os sentidos ali. Então a polícia militar apenas registra o fato, a manifestação da vítima de ter o fato apurado e encaminha para a polícia civil, e agora a polícia civil vai intimar o agressor, uma vez que tem esse conhecimento de quem praticou este ato, bem como tem testemunhos que visualizaram isto para tentar levar à justiça este rapaz. Hoje foi mais uma orientação que vocês foram lá para o local, né? Para orientar as pessoas. Isso, as pessoas estavam inconformadas com essa situação, a polícia foi acionada ali, tendo em vista que a esposa do agressor, ela estaria se sentindo acuada por a quantidade de gente que estava em frente à casa dela, então nós estivemos presentes no local ali para orientar, explicar para todos os envolvidos ali quais são os procedimentos legais. O pessoal que estava ali manifestando acabou entendendo, falando que vai procurar a polícia civil para que o agressor, que é de fato a pessoa que realizou este ato, seja responsabilizado.